Gente, quem passa pela Estrada da Alegria, na Zona Sul de Teresina, já percebeu as condições da via. Não estão boas. Além dos buracos, a estrada está passando por uma obra de duplicação que sofreu interferência também desse período chuvoso. Nós vamos agora ao vivo até o local com a Nájula Fernandes, que tem mais informações sobre o andamento da obra. Oi, Nájula. Oi, Nádia. Exatamente. Nesse momento, a obra está parada justamente por conta do período chuvoso. Não tem como dar andamento na obra com as chuvas que têm caído aqui, não só em Teresina, mas em todo o Piauí. Chuvas intensas. Mas mais informações quem vai passar para a gente agora? O superintendente de Ações Administrativas Decentralizadas da Saad Sul, o seu Alímpio Paiva. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, ouvintes da Universidade Verde. A gente tem, reiteradamente, recebido reivindicação do prefeito, doutor Pessoa e do vice Robert Hill, que a gente possa estar dando celeridade nessas obras que possam estar melhorando a qualidade de vida da população. E essa aqui é a Marginal 3, terceira etapa. Marginal Sul, terceira etapa, que compreende ali da ponte Anselmo Dias até a Avenida Manuel Aires. O período de chuva faz com que não haja frente de serviço nesse tipo de obras. Então, a construtora pediu 60 dias de paralisação para que tão logo possa encerrar o período chuvoso. E aí a gente vê que, pelo estudo que a gente já pesquisou, tem duas situações. O período pode encerrar até 31 de março, mas ele pode também chegar até 15 de abril. Então, nós estamos aí no aguardo para que se concretize essa situação e iniciar essa obra que é de tamanho alcance para a população dessa região. Ou seja, não dá para marcar uma data para a conclusão, então? Não, a paralisação foi para os 60 dias para que possa ser analisado o período de chuva. E aí a gente já pode estar dando uma resposta para a população. Pois é, uma obra grande, como o senhor destacou, já está na terceira etapa. Qual a importância dessa obra e qual a ligação que ela faz em Teresina? Ela vai desafogar o fluxo da Zona Sul-Terezina, da vista que nós temos a Barão de Gurgueia e apenas a Miguel Rosa, que faz com que faça a interligação do centro de Teresina até os moradores da Zona Sul. Então, ela vai desafogar essas duas grandes avenidas e dar mais celeridade para as pessoas que residem tanto só na comunidade Alegria de Torrões como na Zona Sul-Terezina. Ok, senhor Alípio Paiva, muito obrigada pelas informações. Está aí, Nádia. Obras paralisadas nesse prazo de 60 dias. Observa-se como esse período chuvoso deve continuar se comportando aqui para que a gente tenha aí uma nova previsão de reinício das obras e também de conclusão. Nádia.